Música Descendo a rua da ladeira Só quem viu que pode contar Cheirando a flor de laranjeira Samaritne vem pra dançar E saia branca costumeira Gira o sol que parou gloriar Com seu jeitinho tão parceira Fez o povo inteiro cantar Roda pela vida afora E põe pra fora esta alegria Dança que amanhece o dia Pra se cantar Gira que essa gente aflita Se agita e segue No seu passo Mostra toda essa poesia Deixando versos na partida E só cantigas Pra se cantar Naquela tarde de domingo Fez o povo inteiro chorar E fez o povo inteiro chorar E fez o povo inteiro chorar Naquela tarde de domingo Naquela tarde de domingo Pratele Deixando versos na partida e só cantigas pra se cantar Naquela tarde de domingo fez o povo inteiro chorar E 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 fez o povo inteiro chorar